Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. Esther de Carvalho nega qualquer tipo de agressão contra a sua pessoa perpetrada pelo marido Policarpo de Carvalho durante as férias na Holanda em dezembro passado. Esther de Carvalho desmente a notícia veiculada pelo jornal Santiago Magazine de que tem sido vítima de VBG, mas entretanto confirma a existência de um processo judicial em decorrência de situações que chama de desagradáveis que ocorreram no passado. As declarações de Esther de Carvalho foram reforçadas pelo marido e presidente do Conselho de Administração da RTC Policarpo de Carvalho, que entretanto pediu esta tarde a demissão do cargo. Nunca fui agredida nas minhas férias na Holanda. As palavras da presumível vítima de VBG, Esther de Carvalho, contradizem a notícia veiculada pelo jornal online Santiago Magazine no passado dia 13 de janeiro, segundo o qual Esther teria sido agredida pelo marido Policarpo de Carvalho durante as férias na Holanda. Em nenhum momento e nunca fui agredida pelo meu marido realmente e maiormente na Holanda. As nossas férias foram e correram muito bem. Esther de Carvalho refere-se, no entanto, a situações que chama de desagradáveis que ocorreram no passado entre o casal e que estão na barra da justiça, aguardando o pronunciamento do Ministério Público. Eu não nego a questão que foi avançada do desentendimento familiar. Houve uma situação de desentendimento familiar em que, efetivamente, o processo está nos tribunais para o seu devido pronunciamento. Agora, o jornal avançou que nós fomos para a Holanda de férias e que fui agredida de férias. Isso nego veementemente porque em nenhum momento nós fomos de férias e ela agrediu-me durante o período das férias. Como nós sabemos, a família tem que ser preservada e a preservação passa muitas vezes pelo esclarecimento. Tivemos situações menos positivas e o caso está na justiça para o seu pronunciamento. E nós aguardamos serenamente que a justiça se pronuncie sobre os factos que não foram factos muito agradáveis. A suposta vítima de VBG confirma, entretanto, que as denúncias de agressão por parte do marido Policarpo de Carvalho contra a sua pessoa partiram da própria família da vítima. Confirmo esses dados. Porque nós, como família, estávamos a analisar o processo internamente, nós os dois, estávamos a analisar os processos e estávamos a tomar aquele tempo de análise das situações para ver qual é a melhor alternativa, de modo que houve esse compasso de espera, mas um compasso de espera, de muito diálogo e, sobretudo, de pedido de ajuda, porque normalmente pede-se ajuda em situações desagradáveis, a pessoa pede ajuda de profissionais, para nos apontarem qual é o melhor caminho e qual é o procedimento que nós devemos seguir. Questionada sobre a natureza das situações do passado, que apelida de desagradáveis, Esther diz que no momento a serenidade e a tranquilidade familiar devem primar, mostrando-se disposta a apoiar o marido Policarpo de Carvalho neste caso mediático. Vamos ultrapassar juntos tudo isso, porque são 19 anos de muita partilha, de muito companheirismo e de muita amizade. Ainda durante a tarde desta segunda-feira, Policarpo de Carvalho chamou a imprensa para pronunciar-se sobre o caso que tem denegrido a sua imagem enquanto marido e gestor público, tendo recriminado as acusações contra a sua pessoa. Já se fez saber publicamente, portanto, da sua verdade, portanto, isso me orgulha enquanto homem, enquanto família, portanto, é pela boca dela. O Santiago Magazine, aquilo que disse, não faz menor sentido. Portanto, é triste que neste país, quando há famílias com capacidade real, as pessoas tentam aniquilar. Fui para a Europa com a minha família, gozar das férias, passamos das férias entre Portugal, Bélgica, Holanda, UK e Alemanha. Voltamos na paz e na tranquilidade. Como é que é possível um jornal da praça dizer que eu tinha agredido a minha família, a minha esposa na Holanda? Até porque é uma jurisdição holandesa, é fácil de se apurar esse facto. Nada disso aconteceu. Policarpo de Carvalho aproveitou a imprensa para pedir a dimissão do cargo enquanto o presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão Cabo Verdeana. É o Policarpo de Carvalho. Enquanto gestor de carreira, estou saindo da Rádio e Televisão Cabo Verdeana com muito orgulho, com muito orgulho mesmo, pelo trabalho e pela passagem. Sou uma pessoa capaz e estou a deixar a empresa, demitindo-me do cargo, porque eu acho que neste momento, portanto, vamos guardar a decisão final da justiça. Se fosse assim nesse país, se enverdamos por esta via, há casos muito mais graves, há elementos do governo que estariam demitidos, indiciados também por casos muito mais terríveis. O arguido é indiciado de prática de crime de violência com base no género e foram aplicadas como medidas de coação proibição permanência na casa de morada de família e proibição de contato e aproximação da vítima e apresentação periódica às autoridades judiciais.